Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E antes do vídeo eu estou trazendo um recado top para vocês. Vocês sabem que a Orbea é a nossa parceira. E esse mês eles completam 4 anos. E quem ganha prêmios somos nós produtores. Se você não conhece a Orbea, a Orbea é a maior marketplace do agronegócio. Você consegue cotar e comprar insumos agrícolas sem sair de casa, pela internet, pelo celular. Então se você não é cadastrado ainda, estou deixando o primeiro link da descrição para você se cadastrar. E até o dia 5 de julho está rolando o Orbea Day. Moçada, o Orbea Day vai ter vários prêmios com a hora premiada. Todos os dias, 4 horas com 30 premiados. Das 10 horas da manhã ao meio-dia. E às 3 horas da tarde, às 5 horas da tarde. Prêmios como copa estangue, mochila e várias outras coisas que vai te ajudar no dia a dia. Então não perca tempo. Clica, se cadastra. Lembrando que na Orbea você consegue acumular pontos e trocar por serviços cadastrando sua nota fiscal. De que maneira? Você vai lá, cota o insumo, compra o insumo, cadastra a nota fiscal e vai acumulando pontos na plataforma de fidelidade deles. Então mais um motivo para vocês se cadastrar. Lembrando também que eles estão lançando agora o Orbea Pag. Você consegue fazer todo o processo de compra na plataforma e fazer o pagamento digital que é 100% seguro. Moçada, não perca tempo. Vai lá, se cadastra. Primeiro link na descrição e fique agora com o vídeo. Tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E o nosso medo, na verdade o meu medo é fazer a cobertura lanço, passar a niveladora e por falta de umidade ou por falta de colocar a semente correta na umidade. Porque quando você passa a niveladora assim, né? Ela cobre uma, as outras fica descoberta, nem sempre ela cobre do jeito certinho. Eu falei, pô, essas terras degradadas, eu vou fazer isso, eu não sei se vai nascer brequeária. São áreas que tem o solo muito ruim, muito ruim. Então qual foi a ideia? Vamos plantar com a plantadeira. Pô, mas o correto, o correto, o correto seria plantar com a semeadeira, tá moçada? A gente não plantou porque não tem a semeadeira, tá? Plantando com a plantadeira. Pô, João, é linha de 50? Eu sei que é linha de 50. Não tem problema. Eu acho que com o tempo a brequeária vai fechar, porque ela vai fechando, ela forma aquelas toceironas, ela fecha. Então a ideia nossa é fazer matéria orgânica, fazer palhada e nessas terras de primeiro ano que são importantíssimo fazer isso. Vamos fazer em outras áreas que estão no segundo ano também, mas nessa terra de primeiro ano é importantíssimo fazer isso, moçada. É isso que vai decidir se a gente vai ter uma boa safra nessas áreas de primeiro ano que estão indo pro segundo ano agora. Então, plantando com a plantadeira, eu tenho a certeza que eu vou pôr a semente onde eu quero, na profundidade que eu quero, na umidade, enfim. Então é isso que a gente tá fazendo. Choveu ontem, plantamos hoje, quebrou, agora tá chovendo de novo, então eu tenho certeza que pelo menos essa área que a gente tá fazendo aí, tenho certeza que vai germinar bem a brequeária e é pra fazer uma boa paga. Tudo isso eu gosto, a gente vai depender do tempo, né, de chuva, enfim, né, se vai chover. Mas a primeira chuva, a primeira umidade pra fazer a brequeária nascer, tá aí, choveu, a gente plantou, apesar de ter quebrado, mas tá chovendo de novo. Então vai acontecer, e fizemos com a plantadeira. Então vamos ver, vocês vão acompanhar, tá? E é isso, amanhã a gente vai resolver isso aqui, eu volto com vocês amanhã. Pra mim vai passar algumas horas, mas pra vocês vai ser apenas um corte. Espera que é pouco. Olha aí, Bego, o Fernandão já soldou, moçada. Pra mim passou um dia aí, meio-dia, né, porque eu dormi, e agora estamos de volta. Você soldou, Bego? Grudei o bicho, hein. Como que eu não me liça a sorda, Bego? Isso aqui é a famosa escama de peixe. É? Olha aí, ó. Vê se eu posso com uma coisa dessa, moçada. Vê se eu posso com uma coisa dessa. Mas é isso aí mesmo. O Fernandão tá carçando, Bego, aí. Ô, Bego, você não quer? Eu levanto pra você aí, Bego. Deu certo já? Não dá, certo. Chique, Norte. Enquanto o Bego vai trabalhando, hein, moçada. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês que chegou aqui pra nós. Olha o teste aí, ó. Moçada, não sei se vocês vão lembrar. Mais ou menos uns dois meses atrás, dois ou três meses atrás, não vou lembrar. Que mês que foi, exatamente. Eu postei um vídeo sobre a Nova Montana, né, que a gente tava no lançamento. A gente foi convidar pelo pessoal da Chevrolet pra conhecer e tal. A gente foi até Curitiba e nós fizemos aí um tour, né, uma trip com a Nova Montana. Fiz um vídeo lá pra vocês sobre ela. O pessoal da Chevrolet agora lançou, né, tá no mercado. Falei, João, nós estamos querendo mandar um carro aí pra vocês aí, pra você passar aí. Alguns dias com o carro aí, eu acho que eu vou ficar umas duas semanas com o carro, tá? Pra você usar no seu dia a dia, depois pra você dar um feedback pra nós, o que você já achou do carro e tal, né. Já que é um carro, né, mais alto, né, você consegue usar ele no dia a dia, no sítio, no barro, né. Ele, lógico, não é uma caminhonete, né, moçada. Mas você consegue usar no dia a dia, no barro, no carro alto. É bom pra andar na estrada de terra. Logicamente, não tem tração, nada. É um carro normal, né. Uma picape normal aí, com uma altura, uma certa altura legal pra andar na estrada de terra. Então é isso aí, ó. Tamo aí com o carro. O carro é top de linha, moçada. Olha aí. Automático. Tá? Banco de couro. Essa versão é a versão Premiere. Olha que top, ó. Show de bola. Tamo dando umas vartinhas com ele, ó. Carrega o seu lugar aqui. Tem multimídia top, em black piano. Ó. Os acabamentos. De couro no painel. Olha que chique, ó. Ó. Na porta também. Bem feitinho, tá? Bem feitinho. O estrivo, ó. Show de bola. Tem espaço pra caramba. E tacou o negócio do cachorro, né, Que eu tenho um apolo, né? O nosso pitbull. Daí eu trago ele pro sítio. Então eu coloco essa capa pra não sujar o carro. Suja só a capa. Banco de couro aqui atrás também. Pra quem tem criança tem o Isofix. Olha aí. Pegaram essa capota aqui. Ela não entra água. Tá? Vamos ver se a gente consegue. Ó. A tampa não cai. Você pode... Vamos abrir de novo pra vocês verem. Olha aí. A tampa não cai. E esse aqui... Ele tá com essa capota marítima aqui. Você consegue comprar, né? Na hora que você for... Na hora que você for comprar o carro, Você consegue comprar lá nos opcionais. Que ela abre sozinha. Dá uma olhada. Vamos ver se ela vai abrir aqui. Ou tem que abrir a porta. Deixa eu abrir a porta aqui. Tá? Ó. Um negócio interessante. Ele é chave presencial e ele é start-stop, moçada. Botão start-stop. Vamos abrir aqui agora. Capota marítima pra vocês. Show de bola. Chique, né? Embaixo. A única coisa que eu não... Que é meio ruim, né? É porque você tem que deitar lá embaixo, né? Não tem nenhum botão aqui perto, né? Devia ter um botão aqui perto. A não ser que eu... Não tô vendo, né? Mas devia ter um botão aqui, né, turma? Ela também, por segurança, também tem que ficar lá, né? Senão... Enfim. A coisa que eu gosto desse carro também é essa traseira dele aqui, ó. Olha que top. Não liga pra sujeira. Esse aqui é o Chevrolet. Montano. Turbo, né? Carro 1.2. Motor 3 cilindros. Turbo. Turbo. E eu falo pra vocês. É o mesmo motor da Tracker Premier 2, né? 1.2, turma. E não se engane com 3 cilindros, não. É forte. Eu achei forte. Você sabe que eu tenho a estrada, né? A estrada é manca. É manquinha a estrada. E esse aqui... Puxa, viu? Você pisou, ele... Ele responde. Muito legal, né? Logicamente que não é um carro de performance, mas... Em vista da estrada. Só que a estrada, ela é mais econômica, né? E essa aqui, ela é um pouquinho mais gastona, né? A estrada, eu vou fazer em média aí de 14 km com litro de gasolina. Gasolina. Vamos falar em gasolina pra padronizar. 14 km com litro com gasolina. Esse aqui, pelo que eu vi, misto, tá? Misto que é... Eu pego cidade, pego estrada e terra e pego rodovia. E essa aqui, pelo que eu tô vendo no computador dela, tá fazendo 11,5. 11,6, por aí, né? Lógico, é um outro carro, né? Também é maior que a estrada, enfim. É pesado. Acaba consumindo mais combustível mesmo. Então é isso aí. Show de bola. Rodara 17. Tamo aí, já tamo sujando nela. Tem esse cromado. É um cromado fumê que eles falam, né? Olha que show. Vê se o Fernando não... Coitado. Eu cheguei fazendo sozinho o negócio aqui e eu fui lá gravar. Não, não. Você já terminou, Fernando? Quase! É isso aí, moçada. Vamos voltar a plantar. Farta pouco lá, né, Fernando? Vamos voltar a plantar e terminar esse trem. Esse estalhão hoje. É, moçada. E plantio de bre... De praquiária. Você tá doido? Tamo aqui na lavoura. O Fernando tá não comando pecesão. Prancando a bichinha. Tá mandando tudo lá embaixo já. Ontem. Com esse chovete aí, quebrou a plantadeira. Ah, beleza. Mas é isso aí, ó. Fechando mal um talhão. Falta só a gente virindo de cima, hein? O grandão vai fechar rapidinho. Você tá doido. Depois que vai pro próximo. Eu preciso dessecar. Não sei se eu vou conseguir, porque tá ventando muito. Vamos ver. Alô, patrão. Sou eu de novo. Hã? Que? Você vai ligar, patrão? Vamos ligar, patrão? Olha aqui, moçada. O que aconteceu? Do plantio pra pulverização. Olha aí. Meu Deus do céu. Plantamos essa área. Vim dessecar agora. Fui passar aqui essa curva. Caiu. Caiu. O pino. E agora a gente não acha o pino. Caiu o pino da barra de tração. O grandão deu uma improvisada agora. O professor parou aqui. Daí eu tenho uma erguida na barra. Ele voltou. A sorte que tava aqui na curva. A curva segurou ele. Pra acabar mesmo, moçada. Pra acabar mesmo. Dá uma olhada na cena. Se liga só. Passar pro outro lado. Dá pra vocês verem. Estamos tentando achar o pino aqui. E não estamos conseguindo. Você vai emendar aqui o parafuso, Fernando? Tentar fazer alguma coisa aqui, mano. Estourou. Quer ver? Calma, segura. O pedaço da coisa tá aí. Fala assim, ah, João. Não tinha corrente. Tinha corrente. Né, Fernando? E a corrente não aguentou. Estourou mesmo, Fernando. Caiu a barra de tração. A sorte que na hora que eu vi eu parei. Daí não arrebentou a mangueira. Porque é hidráulico, né? A gente abre e fecha as barras. Tudo com o comando hidráulico do trator. Agradecer que o nível parou ele, né, Fernando? E aí, moçada. O Fernando não fez. Uma gambes aqui? Não, não. Provisório passar. Pronto. Magamos aqui. Agora vamos trocar o trator e tentar engatar. Eu vou tentar tocar, Fernando. Sem precisar de engatar o negócio aí. Vocês vão acompanhar. Eu vou colocar o... Coisa pra gravar aqui. Voltamos a pulverizar, moçada. O Fernandão fez uma adaptação pra nós lá. Deu certo. Pro Malice, o menor. Eu só perdi. Só perdemos o pito. Agora é só... Só trocar. Pegar um e colocar. Esse aí que a gente colocou tá sendo provisório. E aí, moçada. Terminei a pulverização das partes que a gente já plantou. O Fernandão começou a plantar agora outra área. Se der certo, a gente vai pulverizar ou de tarde ou amanhã cedo. Tá? Show de bola. Show de bola. Show de bola. Pode ser alguma coisa. Cheguei na hora certa. Tá moiado a terra, hein? O que aconteceu, homem de Deus? Não temer. Viu? Tá moiado a terra? Tá. Vai ficar bom, né? O que você fala? Olha, moçada. Como que tá moiado essa terra aqui? Tá moiado isso aqui? Ó. Ó. Aqui termina hoje, né, Fernandão. Vai pegar pra lá. Acho que é meio difícil, né? O que você fala? Acho que... Até de tarde, né? Até de tarde, né? Poverzei tudo já. B.O. não? Foda. Acho que B.O. Tchau. Tchau. O que você falou? Tchau. 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 Yeah Uh Yeah Uh